Principalmente aí a partir dos últimos 15 minutos do primeiro tempo, quando já controlamos mais o jogo, até ali sofremos, embora tenha saído com um a zero cedo na frente. Quando a gente propôs uma movimentação pelos lados, a gente sabia, não era um time de armação por dentro, mas não conseguimos, principalmente pelo nosso lado direito, controlar essa circulação da bola lateral, eles tiveram volume, sim, daí tomamos os gols um pouco fáceis demais para um jogo grande como esse, mas tivemos a tranquilidade, a qualidade, já a maturidade e até o entendimento do jogo para voltar diferente no segundo tempo com um meia de construção a mais, que era a Lampatrick, e retomar essa condição de propor o jogo num lugar onde sempre é muito difícil, fizemos dois gols numa equipe que só havia sofrido quatro gols aqui, em todo o campeonato. É a primeira vez que uma equipe faz dois gols aqui no Corinthians, e me parece justo por aquilo que construímos como equipe. A rodada era uma rodada dura para a gente, porque jogar aqui fora era exatamente, contra o Corinthians, uma situação talvez das mais difíceis como visitante, e a verdade é que ela termina, a gente sobe uma posição, mantém a diferença para o da ponta, que é o sonho de todo mundo, por enquanto, mas avançamos, entramos no G4, fizemos um bom jogo, saímos fortalecidos daqui, isso sempre é importante a gente ter como avaliação final. Mano, nesse chegado, você falasse da importância de ter uma sequência no trabalho, treinadores que vêm com a sequência de mais de ano, a maturidade que o Inter mostrou em campo hoje aqui, 42 mil pessoas, o Inter mandando no jogo, o Corinthians todo recuado, é esse o Inter que a gente vai ver daqui para frente? Pois é, existe sempre uma discussão no nosso futebol de hoje, talvez seja a discussão mais frequente, quem propõe, quem faz transição rápida, quem isso? Eu defendo a tese que uma boa equipe sabe fazer tudo no futebol, porque é necessário saber fazer tudo, tem horas que você não consegue propor, porque o adversário está sendo melhor no jogo do que você, você tem que saber se defender, você tem que saber ter saída de contra-ataque, tem horas que você controla o jogo, então tem que saber propor, não é fácil propor para uma equipe que baixa as linhas como o Corinthians baixou sem dar o contra-ataque, e tem contra-ataque, você sabe que tem, então é o avanço da equipe, faltando 13 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro, acho que a gente visivelmente avançou bastante em relação àquilo que era quando começamos o Campeonato. Manu, boa noite, eu queria puxar a pergunta justamente a partir do final dessa sua resposta, porque na sua última visita aqui a São Paulo, a derrota do Inter para o Palmeiras, você defendeu o primeiro turno que fez o Inter, considerou um bom primeiro turno, e disse que era um pouco injusto comparar o Inter com times que tinham trabalhos um pouco mais estruturados, há um pouco mais de tempo. E de lá para cá, o Inter enfrentou três protagonistas do Campeonato, e ganhou bem no Atlético Mineiro, ganhou bem no Fluminense, e hoje empatou com o Corinthians em Itaquera. Queria que você falasse de onde vem essa evolução do Inter nesses confrontos contra os principais times do Campeonato, o que o Inter faz melhor que não fazia antes, e se você já acha que nesse momento o Inter está em condição de competir com esses principais times do Campeonato? Nós somos uma das equipes de melhor aproveitamento contra as primeiras equipes do Campeonato, mas fizemos jogos de características diferentes contra as primeiras equipes do Campeonato. A gente fez um jogo contra o Flamengo, que a gente fez os gols cedo, mas deu a bola para o adversário. Não deu porque quis, deu porque isso aproximava mais a gente da vitória, dentro daquilo que a gente entendia. Hoje, não. Hoje saímos daqui com um resultado fora de casa de 2x2, com um gostinho de que poderia ter sido melhor, mas com uma característica de jogo diferente. O Corinthians também tem uma característica diferente dos outros. O Corinthians já há bastante tempo não está propondo tanto assim. Então, entender cada jogo me deixa mais feliz com o amadurecimento da equipe. Isso é sinal de que realmente ela caminha mais consciente, ela caminha mais estruturada. Os jogos são diferentes, as equipes têm que ter propostas diferentes. E sair e tomar a virada como tomamos, não perder o controle de organização da equipe, que isso é fácil de acontecer, né? Você perde o foco do jogo e daqui a pouco se descontrola e você foi a partida. Isso foi o mais importante e por isso saímos com uma boa atuação. Mano, o torcedor, por vezes, ele é muito emplacado, principalmente com falhas, com erros. E você viveu isso no Inter. Nessa sua passagem, você viu alguns casos. O último, com o Edenilson. Deve ter todo um trabalho especial com ele. Você acha que a mira pode se virar para o Daniel depois da falha de hoje? Teve outras falhas também na temporada, mas hoje é um 2x2 com o Daniel falhando. Olha, a posição é ingrata, né? A gente só toma gol ali, né? Todo mundo erra, todo mundo isso, mas quando o goleiro comete uma falha de soltar uma bola, como o Daniel soltou, e que aparentemente é uma bola que ele iria segurar, né? Mas se olhar na imagem, vai ver que ela saltou um pouquinho antes no gramado. E aí, sei que não adianta explicar, né? Mas essas coisas acontecem. Acontece com os grandes goleiros no mundo todo. Acontece coisas muito piores com os goleiros, né? Mas isso faz parte. A gente não pode, a cada momento que acontecer uma pequena falha, querer destruir um profissional. Não. Vale para o Daniel o que vale para todos os outros jogadores. Hoje tivemos um golaço de Alain Patrick, né? E ele sabe aquilo que propusemos depois da eliminação da Sul-Americana, como iríamos conduzir. Eu os chamei, eu expliquei o que iria fazer. E disse que estava ao lado deles para fazer essa retomada. Então, isso que aconteceu hoje aqui não é de graça, né? Então, acredita nisso. Acredita em trabalho. Trabalho sério, honestidade, lealdade com os jogadores. Cobrança, porque eu cobro. Aceito ser cobrado e cobro, porque o grande jogador sabe que para a gente vencer, a gente tem que dar o máximo. É um campeonato muito duro como o Campeonato Brasileiro é. Você tem que sempre trabalhar no limite. E para trabalhar no limite, tem que se cobrar mutuamente. É o que estamos fazendo. Os jogadores aceitam esse tipo de cobrança porque sabem que ela é importante. Então, somos uma equipe mesmo. Somos um grupo. Perdemos e ganhamos juntos. Não é aquela frase pronta do futebol. Mano, você citou que todo mundo sonha em buscar o Palmeiras ou o líder do Campeonato Brasileiro. E o Inter hoje, você disse, teve uma rodada ingrata, mas acabou subindo de posição na tabela. Te pergunto daqui para frente. Não, a rodada não foi ingrata, não. Não falei ingrata. Isso é a tua palavra. No começo, o Inter tinha um adversário mais difícil. Ah, uma rodada difícil. Isso. Mas o Inter agora tem, nos próximos quatro jogos, três jogos dentro do Beira Rio. É uma sequência para o Inter entrar na briga pelo título ou você acha que gerar essa expectativa no torcedor pode ser algo para tirar o foco do Inter no G4? Não, falei com os jogadores depois da vitória em Florianópolis. Exatamente as palavras que eu vou dizer aqui. Existe um adversário que está distante da maioria, que quando ele empata, nós empatamos. Quando ele perde, que é raríssimo, os concorrentes também não conseguem aproximar tanto. É por isso que até agora ele é o melhor da competição. Justíssimo, tudo o que está acontecendo com eles. E a gente tem que entender. Agora, o sonho que eu falo é porque ele está distante. Os outros são mais realidade. Os outros é um ponto para cá, um ponto para lá. Engraçado, né? Esse é mais um sinal de que evoluímos e amadurecemos mais. Porque antes de jogarmos com o Havaí, antes de jogarmos com a Juventude, todo mundo dizia que a gente sofria da síndrome de Hobie Wood. Bom, passamos pelos dois. E agora já estamos dizendo que temos uma sequência mais fácil. Não existe facilidade do Campeonato Brasileiro. A gente viu, por exemplo, hoje o empate do Flamengo com o Ceará. Todas as circunstâncias, a partir de um determinado momento, apontavam para que ia virar, né? Mas não vira. Às vezes não vira, às vezes a bola não entra, às vezes a bola bate no travessão. E todos têm seus objetivos e todos merecem o nosso respeito. Então, a gente não subestima ninguém. Também vamos começar a trabalhar para o jogo com o Cuiabá, um adversário que empatamos lá. E vamos respeitá-lo da mesma maneira que respeitamos todo mundo, mas vamos, claro, trabalhar junto com o nosso torcedor, que está vendo o que o time está fazendo, que está vendo como as coisas estão melhorando. Acho que vale a pena ele ir ao Beira Rio no sábado de tarde para nos ajudar nessa tarefa que é tentar vencer mais um adversário. Boa noite, mano. Boa noite. O Inter, ao vencer na segunda-feira, empatou pela primeira vez no Brasileirão, três vitórias seguidas. E chegou aqui na Neuquímica Arena hoje e fez uma bela partida. Pela rodada complicada e pelo resultado. O Inter fez uma grande situação. O gosto é de derrota, porque poderia ser um resultado melhor alcançando a vice-viderança. Não, o gosto que eu sinto sempre é o que aconteceu. Se vencemos, ficamos mais felizes. Se fomos derrotados, saímos chateados. E se empatamos, saímos meio-meio. A maior comprovação de que fizemos um grande jogo é exatamente essa avaliação que todos estão fazendo, que o Inter poderia ter vencido pelo que apresentou. E dentro das avaliações que fazemos, o treinador tem que ver isso. porque isso quer dizer que estamos indo bem. Porque às vezes o resultado não vem, mas você está indo bem. E como estivemos bem perto de quase quebrar um recorde e fazer quatro vitórias seguidas, isso também comprova aquilo que estamos fazendo aqui. Os jogadores estão de parabéns, sem dúvida nenhuma, por aquilo que estamos conseguindo apresentar como evolução. e é o sinal que temos qualidade no grupo. Não existe treinador que faz trabalho se não tiver o principal, que é a qualidade que os jogadores têm e a gente tem. Boa noite, senhor.